Nada pra fazer, vou tomar um uísque com o Red Bull aqui pra refrescar no Body Funk Tô fazendo nada, cê tá doido Tipo o clima de bailão, embrasado, muito louco Sempre de copo na mão, de uísque, gelo, de cocô Amanheceu no baile, vou ficar só mais um pão Mano, tô fazendo nada, mano, acho que eu vou no show do Guitinho, hein Cê tá doido, cê tá doido, ai caralho 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 O carnaval pra ser solteiro esse ano, eu passo de novo Cê tá doido, ué Cê tá doido, ué O carnaval pra ser solteiro esse ano, eu passo de novo Tipo clima de bailão, embrasado, muito louco Sempre de copão na mão, de uísque, gelo de coco Amanheceu no baile, vou ficar só mais um pouco Cê tá doido, vou ficar só mais um pouco aqui no baile, tô fazendo nada mesmo Cê tá doido, cê tá doido, você tá doido, você tá doido, oi Cê tá doido, oi, você tá doido, carnaval, né O carnaval passei solteiro, esse ano eu passo de novo Cê tá doido, vai Cê tá doido Aponta pra sua amiga, oi que tá muito louco Aponta pro seu amigo, oi que tá muito louco Fala assim, fala assim, fala pra sua amiga, pro seu amigo Cê tá doido, oi, cê tá doido, oi Cê tá doido, oi, cê tá doido Precisa de muito não pra fazer, tá ligado? Precisa só de um cê tá doido, tá ligado, Precisa? Agora é com você, agora é com você de DP7 Nada pra fazer? Vou tomar o uísque com gelo de coco e Red Bull aqui no bailão Tô fazendo nada Ai, que bom esse uísque B7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora O que vocês tão ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Pega as piranha, depois ele joga fora 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 Pega as piranha, depois ele joga fora